Um pedido de ajuda para uma criança de um ano e seis meses picada por cobra na região da Branca de Neve, zona rural de Confresa, movimentou os grupos de WhatsApp. Não demorou muito, alguns comentários sugeriam que havia negligência no atendimento da criança por parte do hospital municipal, situação que a diretora da unidade de saúde, Edna Reis, nega. Ele recebeu o atendimento imediato. Logo depois do atendimento, ele já recebeu a primeira ampola de soro antiofísico, que era a que nós tínhamos aqui disponível. Procuramos um município que tivesse disponibilidade do soro e que pudesse receber a criança. São Félix do Araguaia prontamente recebeu a criança, a criança encaminhamos. Lá ela recebeu seis ampolas de soro, ficou até o dia 15 e depois retornando para a nossa unidade. Então, tudo o que ele precisava receber de tratamento, de atendimento relacionado ao acidente ofídico, ele recebeu. E nesses casos que têm acontecido constantemente com relação a pedido de ajuda, nós vamos avaliar cada caso a partir de agora e, se necessário for, vamos encaminhar para a Procuradoria Municipal do município para que eles avaliem se entra ou não com uma ação contra as pessoas. Porque nós estamos ofertando todo o tratamento pelo SUS, não cobramos nada por isso, porque é a nossa obrigação, mas também não podemos deixar que as pessoas fiquem pedindo ajuda, dando demonstração às vezes de que o município não está fazendo sua parte. E isso não é verdade. Em relação à transferência da criança para o município de São Félix do Araguaia para tomar o soro antiofídico, a coordenadora da Atenção Integral em Saúde, Borja Borges, explica que a ação ocorreu pela falta do soro em Confresa. Está em falta no Brasil todo, devido à questão do incêndio no Instituto Butantan, e aí queimou todas as amostras, a questão dos soros, infelizmente muitos animais. Então, desde então, o Brasil todo tem dificuldade ao acesso a esse soro. Em Confresa, não é diferente. Nós recebemos o soro através do Escritório Regional de Saúde em Porto Alegre do Norte. Nós fazemos a solicitação mensal e esse soro é disponibilizado por lá. No Escritório Regional de Saúde, eles recebem do Ministério da Saúde de 60 a 70 ampolas para a região toda. Então, aqui nós temos, na região, três hospitais que trabalham 24 horas, que é Confresa, Vila Rica e Santa Terezinha. Então, essas ampolas são distribuídas entre esses três hospitais. Confresa recebe um pouquinho a mais, porque a gente recebe muitas pessoas de outros municípios. Então, assim, quando falta o soro em qualquer um dos municípios, a gente encaminha para o outro município. Nunca fica sem soro. Não fica sem. A gente sempre dá o atendimento adequado. Quando não tem aqui, a gente encaminha para o outro município com urgência. Nós não temos caso de óbito no município de Confresa por soro, por falta do soro antiofídico. Então, assim, a gente faz o possível para estar prestando um atendimento de qualidade para todos os munícipes e o pessoal da região. A mãe da criança, Margarete Silva, explica que o filho foi ofendido pela cobra na área da residência em que eles moram. Tinha uma tábua, ela estava escondida, assim, do ladinho da tábua. Acho que ele foi bater nela, eu penso. Quando eu ouvi, só o choro mesmo. Aí nós corremos para ver, era bendita. Sim, Jaracuçu, mais de Cascavel. Em relação ao pedido de ajuda feito pela família, Margarete destaca que as contribuições serão usadas para comprar suprimentos, já que o marido a está acompanhando no tratamento do filho e, portanto, está sem trabalhar. Nós pedimos ajuda só para comprar leite, fralda mesmo. E porque nós temos mais três crianças pequenas, meu esposo está desempregado, aí nós estávamos sem dinheiro para comprar alimentos e leite, fraldas mesmo.